Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Letícia do arroba apartamento.44m. Se você não conhece, pesquisa aí e vai lá me seguir. Se inscreve aqui no nosso canal, tem vídeo novo. Toda segunda estamos mudando o dia do vídeo, vai ser a partir de hoje, vamos ter vídeos novos toda segunda-feira. O vídeo de hoje é mais um da série Valores, onde a gente está trazendo valores para reformar e decorar um apartamento mais ou menos do tamanho do nosso. Então, vamos aos valores do nosso quarto de casal. Vamos lá? Vou começar por essa parede aqui, os valores do papel de parede. Nós usamos só nessa parede aqui em cima da cabeceira. Ficou em R$200,00 o papel de parede. Cabeceira. A gente comprou 10 módulos, um tecido Facto York Rosé. Foi R$750,00 ela toda, os 10 módulos. É, o legal é que ela vem separada, né? A gente comentou pela internet e ela é presa com 3M. Então, é super fácil de instalar. É, muito fácil de instalar. Você pode colocar em vários formatos, em pé, deitado e fazer do tamanho que você quiser. Até eu quis que pegasse a parede inteira. Se eu tivesse feito só na medida da cama, teria ficado um pouco mais barato. Mas eu preferi fazer assim. A nossa mesa de cabeceira, nós compramos no Mercado Livre. Ela é de MDF. A gente pagou, nas duas, R$200,00. Conseguimos um preço muito bom. Então, ela não é planejada. Compramos pronto e pela internet supercompensou. Qual que é o tamanho dela? Ela tem 40 cm por 25 cm de altura. Deu o tamanho certinho, ok? Coube dos dois lados. E tem gente que fala que só cabe de um lado. Mas, aqui no nosso caso, coube duas. Acho que porque nós escolhemos a cama tamanho casal. A gente não quis colocar uma cama queen, porque ela é maior e perderíamos espaço de circulação. Aí, realmente, não daria para colocar dois criados. E ela é box também, para aproveitar mais espaço, né? É, é uma cama box, para a gente conseguir guardar a roupa de cama. Compramos a cama box já tem alguns anos. Foi R$600,00 a cama. E o colchão nosso é da Euro Colchões. A gente pagou R$1.100,00. Um colchão de mola ensacada, tamanho casal. E aqui, nosso guarda-roupa. Ele não é planejado. Ele foi comprado em loja física mesmo. Ele é 100% MDF. Eu gosto muito dele. E foi mais ou menos R$1.200,00. Isso em 2017. Qual que é o tamanho dele? Ele é R$1,84 por R$2,35. Escolhi esse modelo porque ele é alto. Eu não queria aquele guarda-roupa que termina aqui e sobra um tanto de teto ainda para cima. Como ele é comprado pronto, eu preferi procurar um que fosse um pouquinho mais alto. E ele atende super bem aqui em casa. As paredes aqui de casa são pintadas com a mesma tinta da sala. Que é a crômio da Souvenir. Mais ou menos R$150,00. Essa tinta é um pouco mais cara, mas super compensa porque ela é incrível. Não suja. Já sujou aqui. Passa um paninho com água e sai. Parece que acabou de pintar de novo. O teto aqui de casa. Bom, a gente fechou para o apartamento inteiro. Então eu tentei calcular aqui quanto que seria só para o quarto. Eu acredito que ficaria mais ou menos R$500,00. Aqui não é rebaixado. Era uma textura muito feia. Ele teve que lixar e passar umas três camadas de massa corrida. Depois lixar de novo e pintar. E deu acabamento com a moldura de gesso. Eu não quis aquela sanca. Eu preferi a moldura retinha. Acho que ficou mais bonito assim. E também pedi para fazer o cortineiro aqui, ó. Com a plaquinha de gesso. Mesmo sem rebaixar o teto, a gente acabou tendo o cortineiro. A persiana aqui do quarto é uma persiana de PVC do modelo vertical. Ela foi R$300,00. Vamos falar dos pendentes. Esses dois aqui são da marca Bela Iluminação. Nós pagamos R$350,00 nos dois. É, o detalhe que a gente não... A fiação está passando por aí por baixo. Como a gente passou a massa corrida, a gente pôs o fio e passou a massa corrida. Por isso que a gente conseguiu ligar esses dois pendentes. Isso, mesmo sem rebaixar, a gente conseguiu colocar pendente aqui no quarto. O pafon é desses mais comuns mesmo, de sobrepor. Você encontra o dele na faixa de R$30,00. Um pafon de LED e ilumina super bem. Aqui do lado a gente tem o painel da nossa TV. Ele custou R$550,00 aproximadamente. 100% MDF. A gente quis que ele pegasse a parede inteira. E ficou num preço muito bom. É, e a gente não quis que ele fosse mais pra frente pra sobrar esse espaço de passagem aqui. Isso, por isso que ele é bem minimalista. O piso aqui de casa é o Carvalho York da Duraflor. É o mesmo piso lá da sala. Também fechamos pro apartamento todo. Então, calculando a metragem aqui do quarto, acredito que ficaria R$750,00 só pro quarto. Já com a instalação, porque a loja mesmo instala. E com o rodapé branco. Bom, então aqui no quarto de casal, nosso quarto tem 8 metros. A gente gastou R$6.810,00 contando a reforma do quarto e os móveis. Não precisamos de pedreiro aqui na reforma desse quarto. Porque a mão de obra do piso já estava inclusa. A mão de obra do gesseiro cobriu também a pintura. Então, também não gastamos. E a eletricista também já estava incluso no valor do gesseiro. Então, pra gente ficou um preço muito bom. É, a gente instalou a cabeceira e instalou o papel de parede, que ele é autoadesivo. Então, a gente não gastou com essas instalações. É, isso foi a gente mesmo que fez. Bom, gente. Mais um vídeo com valores. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.